O Democrata perdeu de novo, né, pro Vila Nova, fora de casa por 2 a 0 e não se classificou pro troféu em Confidência, né? Os dois gols do time de Nova Lima foram marcados pelo atacante Luan. Lembra do Luan, ô Lamone? Jogou no Palmeiras, no Cruzeiro? É, com a vitória o Leão do Bonfim vai enfrentar o Tumbense na decisão do troféu em Confidência, né? As datas ainda serão definidas pela Federação Mineira de Futebol. E esse Leão, ele é tão protegido que ele vai se tornar saf agora. Tem um investimento pesado do BMG nele lá, viu? Nó! É! E viva a Pantera! Tem que dar uma mexida aí pra Série D, hein, Democrata? Não vai pra Série D que esse time não, hein? Vai não que é fria!